Fala meus amores, tudo certo? É com muita felicidade, com muita alegria mesmo dentro desse peito assim ó Explodindo que nem fogo de artifício Que eu venho comunicar pra vocês, minha ohana Que nós temos finalmente o nosso primeiro parceiro aqui no canal O parceiro é uma lojinha de maquiagem BBB Ou seja, tudo que vocês amam, gente Produto bom, bonito e barato O que mais que a gente quer nessa vida? Vocês adoram quando eu trago resenha de produto baratinho Quando eu trago dicas Então, gente, caiu assim ó, do céu no meu colo essa parceria Eu só posso agradecer ao Souza Makeup pela parceria O link dele vai tá aqui embaixo, tá bom? É o primeiro link depois do Inscrevas Então confere lá, ele vende através do Mercado Livre, tá? Então se você fizer alguma comprinha com ele Coloca lá nos comentários ou no chat A hashtag ohana da cá, vinda ohana da cá Alguma coisa assim Avisa ele que você veio daqui do canal Que ele vai te mandar um brinde bem bonitinho, tá bom? Então é isso, eu vim mostrar pra vocês O que foi que eu recebi da Souza Makeup Pra vocês me falarem o que vocês querem resenha primeiro aqui no canal, tá? O primeiro item eu já até fiz resenha Vai tá sendo liberado Se já não foi liberado Se foi liberado eu deixo aqui no iCard, tá bom? Se ele esponja real, gente Ah, bichinha! Ai, eu consegui colocar a minha mão dela, gente Ai, vocês acreditam? Eu tô feliz Então, esse foi o primeiro item Ele me deu duas, em dois modelos Ele me deu, ele me cedeu, sei lá como falar Ele me deu os dois modelos Ele me deu o tradicional E me deu esse, que é um que estão lançando agora lá na gringa Ainda não estourou pra cá, tá? Mas é bem parecido assim Essa daqui eu só achei ela um pouquinho mais macia Tanto que o vídeo que eu gravei resenhando pra vocês Eu gravei dela Mas eu vou gravar com essa daqui ainda, tá? Ou aqui pro canal, ou pro Instagram Mas ainda sai resenha dessa de gotinha Tá bom? E elas tem um cheirinho muito bom, tá? E ó, gente, eu acabei de me maquiar Eu só passei uma toalhinha nela, ó Essa toalhinha aqui, ó Que eu uso pra limpar pincel as coisas Eu fiz assim nela, ó E ela ficou limpa É muito bom isso, gente É muito bom Daí, outros dois produtinhos que ele me deu Um eu tava assim, ó, atazanada Querendo pra poder resenhar pra vocês Pra falar se era bom mesmo Daí ele me deu pra eu poder comprar com outro E eu fiquei Ai, 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 ai Só a mim, tipo, muito feliz mesmo Esse rímel da TG aqui Que fala que ele é 4D Gente, o bichinho é poderoso mesmo, tá? Ele é daqueles que Você abre em duas estação, ó Ele abre essa E aí se você quiser com menos produto Ele abre essa daqui, ó Que é tipo pra definir E dá volume É muito bom, tá? Eu já tirei fotos Logo, logo vai pra lá no Instagram Então me segue no Instagram É arroba carlasaparoli O link tá aqui embaixo É só clicar aí lá e curtir E ver todas as fotos que eu posso Que eu posso foto todo dia, tá? E o outro é esse aqui, ó Que é o Double X-Station Beauty Doubles Da Miss Rosé Ele é inspiração num da L'Oreal Que eu já tive Só que o da L'Oreal era um lixo Não prestava Tipo, o meu da L'Oreal secou em dois meses Eu não sei quanto tempo esse vai durar em si Mas tipo, de aplicação Ele deu de 10 a 0 no da L'Oreal, tá? Então, se vocês quiserem Eu trago o vídeo resenha rapidinho dele Só pra vocês verem a aplicação E como fica Porque vocês sabem que a pessoa aqui É desprovida de cílios, né? Se ela não tiver com muita máscara de cílios Ou então com cílios postiços de drag queen Igual eu tô hoje Eu não tenho cílios postiços, né? Vocês sabem disso Daí, gente Acho que a Souza Makeup Reparando nas minhas fotos Viu que eu adoro uma sobrancelha bem definida Sabe assim Que eu quase faço o símbolo da Nike Na cara assim É quase, tá? Não chega a ser o símbolo da Nike Graças a Deus, vocês gostam, né? Então aí ele me deu pra mim Resenhar Pra vocês fazerem comparação também Essa canetinha que a Tango também fez Se inspirando nessa daqui Que é a Malek Salon, tá? Ela é de um lado Ela é fininha Pra você poder fazer o contorno da sobrancelha Ou usar como um delineador E do outro Ela tem esse super grossão aqui, ó Que vamos dizer que é pra preencher a sobrancelha mais rápido, tá? E a Tango fez igualzinho, gente Olha Um lado super grosso Super power E do outro Fininho E as minhas sobrancelhas eu preenchi hoje com a da Tango Por 98 Chesno Brown, tá? Acho que é esse o nome Gente, olha isso Ficou linda, tá? Vai ter videozinho lá no Insta Vai ter videozinho no Face Então me segue nas redes sociais, gente Tá tudo aqui embaixo É muito fácil, tá? E aí vocês me falam que vocês querem resenha primeiro aqui no canal No blog que eu trago pra vocês, tá? Por último, mas não menos importante, gente Olha essa paleta Que eles me deram Eles me enviaram Eu fiquei assim, ó Chocada Chocada Vocês sabem que eu amo paleta de 120 cores De 180 cores Vocês sabem que eu tenho as duas Eu uso tanto em maquiagem Quanto eu uso já nos DIY Que eu tô trazendo pra vocês, né? Tô muito feliz com a repercussão do DIY Vocês tão gostando muito E isso só me incentiva a trazer mais, tá? Falando nisso Se você tiver alguma ideia de DIY De alguma coisa Vocês querem que eu crie, que eu pesquise Enfim, que eu traga pra vocês Me deixa aqui nos comentários Tem essa daqui de cores neutras Mas aí aqui nesse canto Ela tem uns subtons mais quentes Pra fazer aqueles olhos bad Que as gringas tão fazendo muito, né? Tô pensando em trazer pra vocês Se vocês quiserem, me fala nos comentários também Aí tem essa daqui Que é de blushes, contornos e iluminadores faciais Olha isso, gente E embaixo tem uma enorme Gente, olha o tamanho desses corretivos De corretivos Tem lilás, tem verde, tem o iluminador Amarelo E aí pra todos os tons de pele Gente, isso é vida Você vai viajar Você tá praticamente munida Com uma paleta dessa, tá? Vou fazer um vídeo usando só essa paleta Tipo, pra preparação de pele Pra olhos, pra tudo Pra gente poder testar junto, tá? Mas era isso Eu queria trazer pra vocês Esse anúncio Essa novidade Essa felicidade Que tem assim Me explodido nos últimos dias, tá? Agradecer vocês Porque se não fosse vocês Que se inscrevem aqui no canal Que comentam Que tão comigo nas redes sociais Enfim Agradecer a hashtag O Hannah Dakar Essas coisas não estariam acontecendo Na minha vida Então eu sou muito grata A vocês, tá bom? Me contem o que vocês querem ver De resenha primeiro aqui Se for fazer alguma comprinha Lá com a Souza Makeup Através do Mercado Livre Não esquece de avisar Que vocês vieram daqui Pra ganhar brinde Pra ganhar um mimuzinho também Porque vocês merecem, não é? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau